Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que esteja bom. Hoje esse vídeo é pra vocês que já terminaram o terceiro corredial, fizeram o Mobral. Vocês que gostaram de uma aula de ciências, vocês que assistiam o Mundo de Bikman, hoje vim aqui trazer 30 curiosidades curiosas que eu achei na internet, vim aqui repassar pra vocês. Não é que eu estudei, não. Achei na internet e vim aqui repassar pra vocês pra poder ter conteúdo, né? Que a vida não tá fácil. Esse é o terceiro vídeo já dessa série de curiosidades. Nossa, tem cada coisa curiosa. Gente do céu, que eu não sei de onde a turma tira essas coisas. Deve ser gente que não tem o que fazer, né? Fica caçando assunto por aí, em vez de trabalhar, lavar uma louça. Bom, antes de passar as 30 curiosidades pra vocês, chupa, se inscrevam no canal. Eu vou ficar louco de feliz pra vocês se inscrever. Não assiste vídeo englandestino. Olha, não faça uma fiura dessa pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal. Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos ver as curiosidades curiosas aqui. No Oceano Pacífico, existe uma fossa chamada Challenger, que tem uma profundidade de 11 mil metros. Já na escola que eu estudava, existia uma fossa chamada Boca da Diana. Pense num bafo fedido, mas fedia, fedia, fedia. Que quando ela falava, afastava 3, ela tossia, desmaiava 5, e se ela espirrasse, 8 pessoas ficavam em estado de trauma. Pense a menina da boca fedida. O animal mais prolífico da natureza é o rato. As fêmeas dão entre 3 e 6 ninhadas por ano. É que vocês não conhecem algumas meninas aqui da minha cidade. É um fio atrás do outro, pois não dá tempo dele fechar as pernas. Tem menina que já tem carro, casa e geladeira cheia. Tudo com lucro do Bolsa Família. Na Casa Branca, há 13 mil e 92 facas, garfos e colheres. Aqui em casa, quando eu vou lavar a louça também. E ainda é acompanhado de prato, copo, panela e tapuera, cheio de tomate e macarrão. Dá quem limpe aquilo, né? Na próxima hora, 22 mil cheques serão debitados em contas bancárias. Deus abençoe que uma dessas contas seja minha, né, gente? É pedir muita gente querer sorrir um pouquinho durante o ano, mas nem que seja pra sorrir com o dinheiro dos outros. O crocodilo não consegue pôr a língua pra fora da boca. Já a minha vizinha não consegue pôr a língua pra dentro da boca. De tão faladeira que é. O esqueleto de um homem de 64 quilos pesa cerca de 11 quilos. Isso dependendo da idade do homem, né, gente? Se for um homem velho, já que tá perdendo os dentes, esse esqueleto pode pesar menos. O Jardim Zoológico de Tóquio fecha todos os anos durante dois meses. Essa pausa serve para dar aos animais umas férias dos humanos. Sorte dos animais, né? E a gente que é obrigada a conviver com a vizinhança o ano inteiro, não tem pra onde correr? O jornal mais antigo que se edita no mundo é o sueco. Poste Oxi Incres... Quem que fala esse nome de jornal, gente? Circula sem interrupções desde 1645, ou seja, há 355 anos, quando foi criado pela Academia Real de Letras da Suécia. Já o jornal mais antigo aqui da minha cidade é uma senhora de 87 anos, que passa o dia inteirinho na janela dela, colhendo informação e passando notícia. Só não vou falar o nome da mulher, porque eu não tô tendo dinheiro nem pra pagar minhas contas. Imagina pra pagar advogado. O maior prato do mundo, servido dos casamentos do beduínos, os árabes do deserto, é o camelo assado. São vários recheios, um dentro do outro. É ovo cozido dentro de peixe assado, dentro de frango assado, dentro de um carneiro inteiro assado, dentro do camelo. Ah, eu já conheço gente que come tanto, mas come tanto, que se você assar a pessoa, você vai achar tudo isso dentro da barriga dela. E ainda acha um docinho, que é pra balancear o sal. É gente fominha, né? Que come bastante. Uma pessoa desce quando morrer, querida. Ela só vai pro céu se os anjos vier e guinchar de helicóptero. E eu tô pro mesmo caminho. O maior presente já oferecido no mundo foi a estátua da liberdade. Um agrado de nada mais, nada menos que 46 metros de altura e 225 toneladas. Eu só não dou um presente desse, uma estátua por seis, que vocês não tem onde pôr na casa. É melhor não fazer vocês passar vexame, né? Vou mandar um boleto aí mesmo, que não ocupa muito espaço. O menor músculo do corpo é o estapédio, que fica na cavidade do tímpano do ouvido médio. Deve ser esse bendito desse osso que os pernilongos de noite ficam caçando no ouvido da gente, né? O micro-ondas foi inventado quando o cientista atravessou um radar e um chocolate derreteu no bolso. E o desodorante foi inventado quando esse mesmo cientista precisou pegar um ônibus meio-dia. Naquele calor dos infernos, o povo tudo segurando o cano com sovaco fedido. Não, mentira, gente, isso não é verdade, não. O músculo mais potente do corpo humano é a língua. É por isso que gente fofoqueira demora pra morrer. É a potência. Uma gota de óleo torna 25 litros de água imprópria para o consumo. É por causa disso que certas pessoas não podem pular no rio, que vai engraxar toda a água, o peixe escorrega, cai, bate a boca no chão, quebra os dentes. É só berro de peixe. Uma pulga pode saltar até 50 centímetros de altura. Se fizermos a proporção para a espécie humana, um homem poderia saltar 1.500 metros de altura. Agora, vocês vejam bem, se o seu marido, já sendo humano, já pula cerca, imagina se vocês fossem um casal de purga. Daí que você não segurava ele mesmo. As girafas dormem apenas 20 minutos por dia. Eventualmente, elas podem dormir até 2 horas por dia, mas nunca de uma vez só. Eu te entendo perfeitamente, dona girafa. Não tá fácil pra ninguém. As moscas domésticas vivem apenas duas semanas. As coitadas morrem de lombriga, porque elas vêm de longe. Pra lember o bife que você fritou, e a hora que ela enxerga, você espanta. A culpa é sua. Astronautas não podem comer feijão antes de suas viagens, pois os gases podem danificar as roupas espaciais. Já que na Terra, esses gases podem danificar o nariz da gente, principalmente se a gente estiver na fila de um banco ou na fila de uma lotérica. Os russos atendem ao telefone dizendo, estou ouvindo. Eu jamais atenderia o telefone dizendo isso, né? Vai que alguém que tá me cobrando, eu vou disfarçar que jeito. 15% das mulheres americanas mandam flores para si mesmas no dia dos namorados. Tonta elas, né? Podia pegar esse mesmo dinheiro e comprar um lanche, que trai mais felicidade. 7% dos americanos acreditam que Elvis está vivo. 25% dos americanos acham que Sherlock Holmes existiu. E 25% também acreditam em fantasmas. E 0% das mulheres acreditam nos maridos, né? Elas só fingem que acreditam para ver até onde vai o grau de criatividade dele na hora de mentir. Shijeshiyo Izumi. Um pescador japonês viveu 121 anos. É por isso que tem homem que vive atrás de piranha. Não é quem seja sem vergonha. Estão buscando a longevidade. Shaquille O'Neal usa um par de tênis por partida. Ainda bem, né, gente? Porque se ele usasse 30, ele seria uma centopeia. Antes de 1800, os sapatos para os pés direitos e esquerdo eram iguais. E tomara que volte essa moda, né? Porque daí a hora que estraga um pé de sapato, você não precisa comprar dois. Você compra um só que daí já completa o par. As coisas estão muito caras. Em Júpiter e Saturno chove diamantes. E aqui em casa chove boleto para me pagar. Na Austrália tem mais canguru do que pessoas. Já na minha rua tem mais cachorro do que pessoa. A Barbie já vendeu mais carros que a General Motors. Tá vendo, gente? E os seis aí vendendo rifa. O número médio de sementes de gergelim no McDonald's, Big Mac, é de 178. Ah, a pessoa tem que estar com a casa limpa e com a pia sem louça para lavar, né? Para ter tempo de ir no McDonald's comprar lanche para comprar gergelim. Essa aí é farta de um lote para carpir. O corpo é formado 70% de água que corresponde à metade do nosso peso. No caso das pessoas que vivem na porta do bar, essa água é aquela que o passarinho não bebe. Nesse exato momento, há mais de 100 milhões. Será que é isso? Gente, eu não sei nem ver esse número. É 100 000 000 micro-organismos se alimentando, se reproduzindo, nadando e depositando detritos na área em volta dos seus lábios. Isso numa boca normal, gente. Agora, imagina a boca daquelas pessoas que tentam beijar mais de 30 no carnaval. Aquilo lá tá em carne viva. Tá igual aquela música lá, né? Que beijinho podre que ele tem. Não tem uma música assim? Ai, acabou aqui, gente. Acabou as curiosidades. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham ficado estudado e instruído no vídeo de hoje. Porque eu preciso deixar vocês mais inteligentes. Tá feia a coisa, fubá, tá feia. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal, passa alguém na frente da sua casa. Você fala assim, viu? Se não quer estudar pro vestibular, assista esse vídeo aqui, ó. Se inscreva. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que de pouco em pouco eu vou deixar vocês aqui um poço de conhecimento. Tchau, até o próximo vídeo.